E salve salve tibiano, sejam bem vindos a mais um vídeo e vamos de novo responder as coisas que falaram nos comentários, assim, bom dia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o tibia 11.0, os comentários que fizeram lá, olha o pessoal tá puta merda viu. E vamos falar também sobre o Ot, o Caterot, vamos tirar as dúvidas do pessoal, vamos deixar vocês mais informados, porque tem muita gente falando com a bunda e tem gente ouvindo com a bunda e tá proliferando isso daí né. Vai, calma, solta a vinheta. No vídeo do 11.0 tem muita gente comentando que eu tô socando o pau na Cipsoft. É, o Caterot fala mal, assim o pessoal para de jogar o global e vai jogar o Ot dele lá, ligeiro ele, tá ligado? Caralho, cuzão, como se o meu Ot fosse o único que existisse do mundo né. Vai jogar o Caterot é mesmo né. Tem uma carreta cheia de Ot por aí, você pode parar de jogar o global, vai jogar qualquer outro Ot, eu não tô falando pra você parar de jogar o global, nem quero que pare de jogar o global. Na verdade quem sou eu pra mandar você parar de jogar alguma coisa, vai dar o cu véi. Então pra me defender sobre essas coisas eu fiz uma listinha das coisas que eu falei no vídeo, na verdade. Eu marquei três coisas que eu disse que pode ser ruim, que pode ser entre aspas socando o pau na Cipsoft, passa um pano. Eu falei que no 11.0 o sistema de atualização né, funciona junto com o launcher e esse sistema do antigo não funcionava. Isso é socar pau né, ok. O Moita disse que o 11.0 tá cheio de bugs. Tá cheio de bugs aonde mano? Se você vai numa hunt usando o Tibia 11.0, chega na hunt e não consegue atacar nem realar, isso não é bug? Isso não é motivo de falar mal? Isso é pra aplaudir, ah esse Cipsoft até que enfim fez um cliente novo hein, só não tá atacando o monstro aqui, mas beleza hein mano. Ah Jão. E sobre mudar a resolução, tem gente falando, se você tem um monitor bosta, quem vai tentar mudar a resolução? Mudar a resolução é mudar o formato do tamanho da tela do Tibia no seu monitor. Porque no cliente antigo dá, mesmo você tendo um monitor bosta, você pode pôr 1.900 de... até esqueci quanto é? 1.920 por 1.080, aí o quadradinho fica maior pra você enxergar. Não significa que a resolução vai aparecer um Dota na sua tela ali, porra. Mas vai aumentar a janela pra você enxergar né, o Itautec. Depois eu disse quatro coisas boas, vamos lá. Tem o launcher que funciona. Tem aquele negocinho quadradinho azulzinho na tela, no mouse, que dá pra você colocar o tapetinho e colocar a cortininha na parede. Dá pra você usar as hotkeys, W, A, S, D, o bagulho louco. E aparece as imagens no marketing e na troca com os NPCs, aparece aquilo que você tá comprando. Fora isso, foi apenas um review do cliente, não falei nada de mais, não falei mal. A única coisa que eu disse no final e ainda disse, que é a opinião minha. Eu não espero mais nada da CIP, não estou falando mal do jogo, e sim apenas da empresa. É muito difícil entender isso? Tem muita gente que come o... fala um lanche do McDonald's aí. Tem muita gente que come o Big Mac, mas não gosta do McDonald's. Eu gosto de tíbia, minha vida é tíbia, porra de tudo, mas não gosto de Cipsoft. Caralho! Agora vamos ver os comentários, que eu já tô puto já, vai. Gabriel Barros, eu gostei muito. O pessoal faz... um escândalo à toa. Aí o Felipe Gomes, sim, virou modinha da hate na Cipsoft. Felipe Gomes, eu vejo que você é um menininho fanboy, que gosta realmente de todo o trabalho que a Cipsoft faz. E que a Cip não está cagando com o nosso jogo, e que realmente o jogo está ficando perfeito. A saudade que todos nós sentimos do tíbia do passado é mera ilusão. Devemos empacotar tudo, amarrar com lacinho e enfiar no vosso rego, né? Tiago Siqueira, não dá pra sentar nas cadeirinhas ainda? Tá vendo como tinha gente esperando algo diferente no cliente novo? Bom dia. Felipe Santos Dias, mas o Tibia 11 ainda está começando. Primeiro vem as configurações básicas do Flash, mais cliente, 10.97, pra depois vir coisas diferentes. Acho que vai ser melhor do que antes. Caramba, temos pessoas inteligentes nos comentários. Realmente é isso que está acontecendo. A Cip refez. Primeiro, o cliente antigo não aguentava 256 bytes. Você que não sabe o que é isso, não vou te explicar também. No 11, já aguenta mais do que 256 bytes. Que faz com que você possa implantar muito mais coisas e a liberdade de coisas novas, funções novas é muito melhor. Parabéns pro Felipe aí, mandou bem no comentário. Finalmente, tamo aí, né? E apenas 3 pessoas concordam com ele, o que prova que 24 pessoas preferem que sentem na cadeirinha. Guilherme Rocker. Esse quadradinho azul da SQM poderia, pelo menos, ficar atrás do personagem. O risco passa bem em cima da cabeça dele, se colocar do lado. Entendeu? No mouse, aquele quadradinho azul, poderia ficar embaixo do personagem, mostrando que é o SQM mesmo. E não que a cabeça... Você não entendeu? Você não... Próximo. Felipe Lotz. Sinceramente, Cateroide, admiro muito o seu trabalho. Mas você pode não perceber. Mas qualquer pessoa de fora vê que desde que você recebeu apoio pra fazer o Watch Server, você está descendo o pau na SIP. Sem dó alguma. Não esqueça que o jogo que alavancou você e proporcionou você a chegar onde você está, foi o Tibia. Cheio de defeitos e bugs. Entendo você em muitas partes. E votei para criar o Watch. Mas continuo esperando sim que a SIP consiga criar um ambiente agradável aos players. Felipe Lotz. A verdade é que desde que eu falei que vou criar o Watch, minha opinião continua a mesma de antes de querer criar o Watch. Eu sempre falei mal daquilo que eu acho mal, sempre reclamei daquilo que eu acho ruim e sempre falei bem daquilo que eu acho bem. O problema é que agora entrou a questão do Watch. Aí todo mundo acha que ela está falando mal por causa do Watch. E antes era por causa do quê? Não sei. Então se você pegar vídeos anteriores à ideia de criar o Watch Server, entrevista com o Lord Paulistinha, a entrevista inteira a gente fala de quanto a gente sente saudade do Tibia antigo. A entrevista com o Duke, a entrevista até mesmo com o Jorge Herado do 7KK. Vai ver a entrevista com o Maurício, o quanto a gente fala que o Tibia antigo era bom. Significa que eu falei porque eu tinha a intenção de montar um Watch e já estou criticando o Tibia novo? Porra, velho. Agora, se você continua acreditando que a Cibia vai criar um ambiente bom para os players, a Cibia já criou aquela parada do Tibia Coins para você vender no jogo, já tendo aquela característica do Pay to Win. Agora, assumiu de vez a ideia do Pay to Win. Você espera ainda que ela traga algo bom. Agora, eu te pergunto uma coisa. Você chegou a conhecer o Tibia antigo? Juliano Ribeiro. Vocês deveriam entender que o Caterote é somente o Cateroide emprestando nome para o pessoal do Rádio BR. Que por se nasce, repaginaram muita coisa nos servidores deles que eu particularmente nunca achei nenhuma graça. O Julio entende só de Adobe Effects. O Otte é Rádio BR. Aposto que quiser que o Caterote vai passar um tempo e se tornar um Otte Pay to Win também. Vai vender algo VIP que influencie no desenvolvimento do Char. Não sou hater. Pelo contrário, curtia muito os vídeos do Global. Mas agora, cada um corre atrás do seu pão. Mete o pau na Cipe para jogar o Otte dele. Deveria valorizar mais o jogo que colocou ele com quase 100k de inscritos. Juliano Ribeiro. Aqui eu aproveito para falar tanto para o Juliano quanto para vocês que querem explicações do Otte. Quando eu mostrei interesse em montar um servidor, é lógico que eu fui atrás de pessoas que me ajudassem com isso daí. Porque igual ele mesmo falou, eu entendo apenas de Adobe Effects. Que eu não sei o que é. Deve ser Adobe After Effects, né? Quando eu disse que queria montar um servidor, o pessoal apoiou. Eu fui atrás de alguém que me ajudasse na parte da criação do Otte. Porque realmente, o meu forte é o canal e a parte de vídeo. Então eu preciso de alguém que entenda da parte de programação, da parte do site, das burocracias e programações e tudo mais. Mesmo porque se eu fosse fazer tudo sozinho, não ia ter vídeo mais. Não ia sobrar tempo mais. Independente do servidor dele te agradar ou não. Porque o Rádio BR é um ATS, não é Otte. É um servidor alternativo. Com coisas totalmente diferentes. Inclusive, vou fazer um vídeo, já que você falou disso. Vou fazer um vídeo mostrando as coisas do Rádio BR para a galera. Apresentando o jogo. Então eu preciso de alguém que entenda das programações. E ele veio a calhar. Assim como as outras pessoas que estão ajudando na programação e no mapa também. Eu não posso fazer o Otte sozinho. Eu preciso de uma equipe. Aí, ok? Agora, dizer que eu peguei o meu nome, que faz 9 anos que eu faço vídeo. Não, pega emprestado o meu nome, hein? Viu, mas vou montar um bagulho bem bosta aqui mesmo. Não pega nada. Não, só estou emprestando o meu nome. Não dá nada. Mano, sério. O que você pensa da vida, hein, velho? O Caterot vai contar com dois servidores. Então quando você diz que vai vender os bagulhos de Pay2Win. Em um servidor, vai ser o típico de Otte Server. O Otte Server vende de tudo. Vende bota, vende calça, vende armadura, vende arma. Vende o caralho de coisa. Um dos servidores vai puxar para essa característica. Porque a gente vai depender de donante para o servidor se manter online. Então não vamos cobrar prêmio, não vamos fazer nada. O pessoal entra e joga de boa. O outro servidor vai ser um servidor sério. Vai ser um servidor hard. A gente não vai vender nada. E o sistema de PVP vai ser igual ao do 8.6. Aquela paradinha. Fechou a mãozinha, vai pecar. Tacou fogo no chão, vai pecar. E é o que passou por cima, lógico. Sem essas frescuras e agora. Então vai ser dois servidores. Um a moda Otte Server. E um outro com proposta totalmente diferente. Para quem quer compromisso de jogar coisa séria ser reset. Agora com base no que você está falando esse monte de coisa? Eu não sei. Aí você disse que cada um corre atrás do seu pão. Agora eu te pergunto. Independente de qualquer que seja a configuração do servidor. É errado cada um correr atrás do seu pão? Por acaso nós estamos roubando? Por acaso estamos te obrigando a dar alguma coisa para a gente? Por acaso o seu PC, a sua energia, a sua água ou qualquer coisa da sua casa. É de graça? Só que em nenhum momento eu estou metendo o pau na SIP. Para que a pessoa venha jogar o meu servidor. Mesmo porque se eu meto o pau na SIP. E a pessoa mesmo assim acredita no que eu falo. Ela tem à disposição dela muitos outros Otte Servers. Muitos outros jogos. Eu não estou falando pare de jogar o Global e venha jogar o Caterot. Não. Aonde que está esse mecanismo de merchandising do negócio que vai funcionar tão certinho? Não, porque a SIP é uma bosta. Vamos começar a jogar o Caterot. Em algum momento eu disse isso. Presta atenção, João. Aí você vira e diz. Deveria valorizar mais o jogo que colocou ele com quase 100k de inscritos. Na verdade, sabe quem que colocou eu com quase 100k de inscritos? Você acha que foi a SIP? Você acha que foi só o Tibia? O mérito de eu chegar quase 100k de inscritos é todo meu. É eu que fiz todo esse trampo. É eu que faço até hoje. 9 anos fazendo vídeo de Tibia. Porque se fosse só mérito do Tibia e só mérito da SIPSoft. Por que não existe outro canal com 90k de inscritos também? Por um lado, o jogo Tibia fez com que eu chegasse a quase 100k de inscritos. Porque se fosse Minecraft ou qualquer outro jogo. Talvez eu já teria um milhão de inscritos, né? Então pegue o seu choro, guarde. E enfia numa prateleira. Alguma coisa que você possa ver sempre. Germanon Estevam S. Pereira. O cara é referência dos canais tibianos e pronto. Trabalho é mérito dele. Toma, danado. Vai. Fala o que tem que ser dito. Tibia 11.0 ficou a mesma porcaria. Eu mesmo tava aqui ansioso pra que a SIP socasse o pau na bunda dos bots. E pelo que eu vi, continua a mesma coisa. Ela tá cavando a própria cova facilitando o jogo com o Paint Win. Tibia não tem mais dificuldade. Novamente eu tenho que parabenizar os inscritos que eu tenho. Tá socando o pau. Não sou hater. Capitou. Você poderia apitar em outros momentos, né? Vai apitar agora. Odeio o som. E pra finalizar, vou falar poucas coisas aqui referente ao Ot server. Você que está reclamando do Ot, falando que ele é chato, que ele tá uma bosta, que isso e aquilo. O Ot ainda não existe, tá? O Caterot ainda está em fase de criação. Ainda não está aberto ao público. Não está pronto. No vídeo que eu fiz anunciando o Caterot, eu disse que não estava convidando ninguém pra jogar. Apenas dizendo que é meu. Então espere que ele fique pronto pra aí sim ele ser digno de um julgamento válido. Imagina você tá criando a sua casa. Vamos falar de casa agora. E sua casa é o Caterot, tá ligado? Você lá ergueu as paredes, pá, falta laje, falta telhado. Aí chega um amiguinho seu, entra lá e fala assim. Caralho, Jão. Essa casa aqui vai ser da hora mesmo, hein, meu. Mas não tem laje? Que bosta de casa. Vai tomar no cu e fio de dinheiro no cu e nem mesmo. Que bosta, mano. Você acha certo ele julgar a sua casa que não está pronta? Então por que você vem julgar um servidor que não está pronto? Mas mesmo assim eu vou defender o meu servidor. Por quê? Porque o pouquinho que a gente conheceu dos servidores que tem aí. Com uma quantidade imensa de jogadores. Como que jogam aquilo? Caralho. Ainda tem a moral de falar que o servidor que está sendo construído é uma bosta. Então faz o seguinte pra mim. O Caterot não vai ser feito pra ser maior do que a SIP. Não vai ser feito pra ser maior do que qualquer outro servidor de OT. Não vai ser feito pra ser melhor. É feito único e exclusivamente pra ser do Caterot. E pra toda interação que o canal tenha que ter, seja feito com esse servidor. Nossa proposta é agradar com nossos eventos e coisas novas que ainda não colocamos. Mas se você acha que em fase de criação o servidor já deve ser julgado. Ok. Vá jogar Tree of Saver. Lá você mata cebola. Mata banana. Vá. Seja feliz. Então é isso galera. Espero que tenha ficado explicado algumas coisas pra vocês. Você que já é de casa deixa o seu like. Você que ainda não é de casa se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos novos. Deixa o seu comentário. Passa pro seu amigo. Fala assim ó. Conheci um canal de tíbia cabuloso aí ó. Os caras tem 90k de inscritos lá. É canal de tíbia. Fala mal da SIP. É bosta. Mas tem 90k de inscritos. É. E a gente se vê o mais rápido possível em qualquer... Ah vai cagar velho. Deixa o seu like aí. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL